Mano, que filme é esse da Netflix? Esse filme Don't Look Up, um filme aí que chama Don't Olhe Pra Cima, com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill. É tanta gente nesse filme que eu não me lembro de um filme que tivesse tanto astro, tanto protagonista num filme só. Mesmo que cada um faça uma ponta de frente da outra, acaba se tornando muito engraçado porque todos os atores são carismáticos. Acho que cada um de nós temos um atorzinho ali que a gente é fã. Esses filmes normalmente de destruição de terra, tipo Amargedon, Impacto Profundo, O Dia Depois de Amanhã não é um cometa, mas tem a mesma narrativa. Você tem o professor, você tem um assistente, você tem o presidente dos Estados Unidos e você tem aquele caos implementado no mundo todo das pessoas em busca da sobrevivência. Tudo daquela mesma coisa, tudo da ladainha. Tem uma pancada de filme, é essa. Todo ano sai filme desse tipo. Só que eu achei corajoso porque esse lado comédia que foi implementado no filme acaba se tornando diferente. Outra coisa que eu vou elogiar a Netflix é porque ela joga o filme no cinema um pouquinho antes de lançar e eu achei bem interessante isso. É um caminho, acho que pra incentivar as pessoas a ir no cinema, acho que é bacana isso. Agora, se não fosse esse monte de astros que está nesse filme, o filme seria chato e ruim pra cacete. Porque essa sátira que foi feita do filme acaba se tornando muito brega. Mas o peso do elenco faz muita diferença. É muito fácil você criar um personagem e falar assim, olha, esse personagem do professor vai ser um professor que tem problemas de saúde, de ansiedade, de pressão, essas coisas. E o Leonardo DiCaprio faz de uma forma perfeita. Aí você tem a assistente dele que é meio espojada, que ela abre a boca mesmo quando ela fala, fica meio revoltada. E a Jennifer Lawrence que ela é perfeita no que ela está fazendo. Então todos esses atores, que eu posso comentar um a um de forma muito rápida, eles conseguem usufruir do que o personagem é pra mostrar com muita perfeição. Eu gostei bastante do Jonah Hill, sendo bem sarcástico em várias horas. Eu gostei também do Tyler Perry e da Cate Blunt também. Tem participações mais limitadas, mas é muito legal a hora que a parada que eles estão, que eles são engraçados. O Timothy Chamalá também é legal. Um outro também que eu gostei muito, que é do Mark Ryans. É muito legal, ele me lembrou muito o personagem que ele fazia no Ready Player One. Bem mais suave, tentando mostrar conhecimentos, mas que no fundo acaba se tornando bem engraçado. Agora tem dois personagens pra mim que realmente roubam um filme. Primeiro pra mim é da Mary Streep. Ela tá espetacular com essa presidente bem espojada do jeito que ela é. Muito diferente. Eu acho que vai dar muito o que falar essa personagem que ela conseguiu fazer. E pra mim a Jennifer Lawrence, eu acho que é a maior parte do filme, onde ela rouba todas as cenas. Eu gostava muito dela, de quando ela tava realmente explodindo em cena, em tela. Eu acho que pra mim ela era melhor. É difícil falar do Leonardo DiCaprio, porque o Leonardo DiCaprio é top em tudo que ele faz, né? Mas, velho, chegou uma hora que eu acho que você acaba tanto já se entrando pra história da forma que tava sendo contada, que se você já toca o Dani, se você começa a assistir o filme querendo dar risada mesmo, porque é brega demais. Esse filme é uma pura sátira, sem limites da breguice. Se é pra colocar o máximo de brega possível, vai ser colocado lá, vai ser imposto. As insinuações políticas, eu acho que é o que mais tentou se agradecer no filme, tentou mostrar o porquê das coisas. É engraçado. Pra você que tá meio engajado desse lado, é de um lado, é pro outro, do cá e pra lá, é engraçado o porquê da maneira que é feito nos Estados Unidos. Porque é a mesma coisa que você for discutir com alguém que fala que a Terra é plana. E acho que eles engrandecem isso, ó, porque esse tipo de público pensa isso, esse tipo de público pensa isso. Eu não vou entrar muito em critério aqui, porque cada um pensa de um jeito. Mas acaba se tornando engraçado, porque acaba se tornando muito real isso, né? Agora, tem uma cena no final do filme que... Que ele realmente, ele mostra tudo aquilo que o filme é. Por exemplo, ele deu tudo aquilo pra você, ele te jogou todo aquele drama, aquela comédia, tudo que o filme tava querendo te mostrar de mais breguice possível, e aí ele fecha com chave de ouro. Agora, esse filme pra mim, é um filme que é pra você assistir realmente em casa, é filme de Netflix. Eu não... Eu tava pensando em dar uma nota 5 pra esse filme, eu não vou dar uma nota 5, porque eu acho que o elenco é muito bom. Então, é muito gostoso de ver toda essa galera junta. Eles vão do super bem, como sempre. Eu vou dar uma nota 6 pra esse filme. Muito mais pela participação e pela dedicação desses grandes astros, do que mesmo pra uma história que eu acho que de todos esses filmes, de caos, de que a Terra vai acabar, eu acho que é um dos mais fracos possíveis. E porquê, porque parei, eu acho que eu vou acabar até assistindo de novo esse filme. Fique tão besta que ele é. Beleza, galera? Vai acompanhar no canal aí que tamo junto, que tem mais filme pela frente. Um abraço!